Se você é estudante, tem alguma dívida aí com FIES, gente, procure os canais de atendimento do programa até o final deste mês. Isso pra renegociar sua dívida, viu? É possível, cara. Veja agora. Ó, dica pra você, estudante universitário que tá embolado com FIES, atenção, porque até o próximo dia 31 é o último prazo pra você entrar na rodada de renegociações do FIES. 1,2 milhões de estudantes em todo o Brasil, 32 mil estudantes aqui no Distrito Federal estão devendo 637 milhões de reais nesse programa de financiamento pra estudantes universitários. E qual é o caminho se você tá na situação de um desses 32 mil estudantes aqui dentro do Distrito Federal? Você precisa entrar ou no site da Caixa Econômica Federal, caso é uma instituição com a qual você tomou o crédito e for a Caixa, ou do Banco do Brasil, caso você tenha feito a negociação através do Banco do Brasil, ou na sua plataforma ali de financiamento estudantil, e aí você precisa escolher ali direitinho como é que vai ficar a sua negociação, quantas vezes você vai querer parcelar. A quantidade de parcelas que você escolhe determina o perdão de juros e multas. Então você precisa fazer essas definições ativamente. Não dá pra ficar esperando que alguém vai entrar em contato com você. Você precisa de entrar ou no site dessas plataformas, dessas instituições, ou tem também atendimento pelo WhatsApp, no caso da Caixa Econômica e do Banco do Brasil. E você também pode baixar o aplicativo dessas instituições, porque pelo aplicativo você tem uma aba lá de renegociação de dívidas. Feito isso, você consegue avançar nessa renegociação, e o seu nome que pode ter um apontamento vermelho, pode estar sujo, digamos assim, na praça, a partir do momento em que você começa a renegociação, só de renegociar você já volta a ficar com o nome limpo. Se você precisa ir avançar num consultório, na compra de um equipamento, se você precisa comprar livros para avançar na sua vida profissional, você vai ter aí a possibilidade de tirar crédito com o seu nome voltando para o azul. Então é muito importante que você não perca o prazo do próximo dia 31, para que você consiga entrar dentro dessa rodada de renegociação. Retomando, o FIES é esse programa de financiamento estudantil que paga a mensalidade daqueles jovens estudantes que não tem como pagar uma universidade. O governo federal, através de um fundo, vai lá e paga a universidade para você e parcela esse valor, e você negocia isso com um banco e vai pagando ao longo da sua vida, avançando, inclusive, para o período em que você já é um profissional formado, e seria essa a ideia. A pessoa, quando começa a vida profissional, ela já consegue ter um recurso a mais para continuar pagando a mensalidade que ela não conseguia passar quando ela ainda era um estudante, sem experiência, e não tinha aí como avançar nos estudos. Muita gente está devendo, 32 mil pessoas aqui no Distrito Federal, como eu falei, e é por isso que a gente tem essa rodada de renegociação tão importante para você colocar a vida nos treinos.